Pronto, let's go galera, deixa eu abrir a tela aqui, só vamo Boa noite Waka, como você está? Muito bem meu querido Lequevun, e você? Como vai você? Tudo bem? Boa noite pra você também, seja bem vindo a nossa live Metal faz uns sinônimos que ele escuta a música, mas não passa pro vídeo e pro Twitch Pura magia negra, vê como ele faz... Não, eu conseguiria fazer isso aqui também Na verdade dá pra eu fazer também Eu só... Mas daí eu teria que usar fone e tal, meio que não quero Ou o contrário Ou o contrário também daria, mas enfim, acho que não rola de verdade Porque se eu estou escutando a música, eu quero que vocês também curtam a música comigo, entendeu? Entendeu? Agora demorar um pouco, muita coisa pra expandir Vira judeu, né? Não Nem, nem, nem Cara, eu... Eu tenho que resolver esse problema aqui Eu precisava chegar aqui, ó, muito rápido E isso não tá rolando, tá? E pra eu colonizar isso aqui, isso aqui simplesmente não vai acontecer Isso porque eu tô com a tech lá em cima, se não me engano É, eu tô com a tecnologia lá em cima E o meu Colonial Range Puxa, ele é melhorado só no nível 9 Ou seja, mais duas techs à frente Eu poderia pegar isso aqui que me daria 50% de Colonial Range Mas ainda não seria o suficiente pra colonizar esse lugar Então De duas, uma Ou eu realmente vou ter que entrar em guerra contra os... Contra Portugal Bom, tem outro jeito, né? Sempre tem outro jeito Maca, sempre tem outro jeito Cadê meus fucking claims que eu tinha criado em Nápoles? Obviamente eu já perdi todos É isso Ah, tá de zoeira Você é aliado de quem, meu filho? Luca, Florenzi e Provence Fala sério Vem pra ter um aliado decente I don't know, galera Tô na sinuca de bico aqui Já ouviram falar? Aliança, Veneza Ok Com certeza Faz sentido Ok Que tanto de Conquest é aquele que eu tenho? Pra declarar guerra em Veneza Ah não, você tem É, você tem Você já criou um monte de Conquest aqui, ok É, na verdade já criou Conquest em tudo aqui, né? O cara quer renascer as cinzas aqui Ah, eu tenho Também não tem Fala sério Eu não tenho nem Oh crap Eu não deveria ter feito isso Esse 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 regimento aqui Ele vai sumir Não deveria ter feito aqui Agora já foi Ahn Consegui converter coisas Não Porque eu preciso fazer estados Bom, isso aqui é estado Mas eu não consigo converter, certo? Não Porque eu não tenho força necessária Na verdade eu tenho Por que que eu não consigo converter isso aqui? What? Desvalu Menos aquilo ali Eu tenho missionário strength Mas eu não consigo converter Why? Não, tem alguma coisa errada, né? Eu tô olhando errado, não tô? Ah, tudo bem Obviamente eu não consigo converter Por causa disso aqui, galera Missionário Menos Agora sim Agora tudo faz sentido Basicamente por causa disso Então vamos começar as conversões aqui Que nós vamos precisar Perfeito Eu deveria ter feito isso Com um pouco mais de cuidado Mas whatever Vamos assim mesmo Vamos ativar Enforceable Legion aqui Nesse estado Daí eu quero ativar Nesse aqui também Ahn Talvez nesse aqui também Nesse aqui é Extremamente importante Sério que vocês são Dois estados separados Eu vou perder muita grana Aqui nessa brincadeira Por que a gente desativa Ahn Aqui também Aqui também Aqui também Aqui também 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 Aqui também eu quero Ativar Enforceable Legion aqui E você não é meu, né? Mas você também eu quero Provavelmente aqui também Vou ativar em tudo, galera Porque senão depois eu vou esquecer Basicamente é isso No geral isso não vale a pena fazer Só pra deixar claro Transformar isso aqui também E também ativar Enforceable Legion aqui Beleza Ok Let's go, baby Let's go Tá Agora vamos Solucionar nosso problema Primeiro Eu não consigo fazer O Marrocos Cancelar a coisa dele Com esse cara aqui Isso é bem ruim E Togur Tá aqui no meio Do nada E também aliado Com o Marrocos O que eu preciso fazer É dar uma olhada Pra ver se a dívida Do Marrocos Tá subindo Se tiver subindo Maravilhoso Se não tiver É ruim Deixa eu ver se ele tá Sofrendo SIG Aqui em mais algum lugar Porque aparentemente Não está E isso seria ruim Eu não acho Que esteja Aqui Aqui tá sofrendo SIG Então tudo bem Pode ser que a dívida Do Marrocos suba E a gente consiga Declarar a guerra Pode ser que aconteça Ok, vamos soltar aqui Vamos esperar as coisas Acontecer Enquanto isso Eu preciso preparar Minha Spy Network Nesse cara aqui Cadê? Build Spy Network Thank you Outra coisa que eu preciso fazer Spy Network Opa, pera Hum, maybe Maybe tem um jeito Deixa eu chutar Esse cara aqui embora Eu preciso do cara Do Colonial Range Com o cara Do Colonial Range E mais uma Uma tech A gente consegue E esse cara aqui Ele conseguiu Disciplina também Uau Com o cara Do Colonial Range E Cadê? Por que o cara Não apareceu? Come on, man Leader Militar Obviamente me deixou Ah, fala sério Ah, tá me zoando Ah, fala sério Eu não quero pagar 4 do Catos mensais Por você Eu não tenho grana Pra ficar chutando Caras nível 2 Pelo amor de Deus Para com isso, jogo Tá troll Como é que tá As rebeliões aqui Estão altas, né Bem altas Diga-se de passagem Tem que ficar de olho Nessas rebeliões aqui Colonial Range Perfeito Esse cara que eu preciso Obviamente nível 2 Obviamente nível 2 Talvez a gente consiga Colonizar aqui já, galera O que é que isso vai me garantir? Vai me garantir Fabricar Clans Nesse cara aqui Tá Obviamente É muito mais rápido Eu fazer Corn Do que qualquer outra coisa E depois disso Aí que tá, né Eu provavelmente Vou ter que entrar em guerra Ou com Castelo Ou com Portugal Não tem jeito Os caras estão voltando Ok Deixa eu fazer Essa Essa colonização aqui Eu tenho que começar A justificar aqui Nesse cara Perfeito Então Essa Esse Paranauê aqui Não vai ser necessário Aquele Paranauê ali Não vai ser necessário Você poderia sair daqui Por favor Deixa eu numerar Esse cara aqui Venha pra cá Venha pra cá Por que raio de motivo Esse cara tá escondendo? O que você tá fazendo? Protegendo o comércio aqui Ok Mas por que você tá se escondendo? Não faz sentido isso Mas não faz sentido Cadê o resto do exército? Ano de separatismo Um de estabilidade e graça Isso é estranho Mas ok Eu aceito Eu consigo fazer boost? Consigo Vamos fazer isso Então Vamos, guys Os burgueses estão fazendo zoeira ali Vamos dar uma olhada aqui, galera Eu consigo clicar aqui Consigo Eu não tenho grana Pra clicar Isso é um problema Eu tenho uma pergunta Se eu tirar o cara do Colonial Range Eu vou parar de colonizar isso aqui Eu acho que a resposta é sim Eu vou Eu sinceramente acho que a resposta é sim Eu vou Não vou clicar aqui Não vale a pena ainda Consulting Coast e etc Também não vale a pena Talvez Divinue Fleet Maintenance Não vale a pena Root Corruption Ok A gente vai tirar um pouquinho aqui Pra não sofrer tanto Não vou ficar perdendo tanta grana Está subindo ainda Fala sério As coisas aqui ainda estão acontecendo Ok Mas os cores ali já vão terminar isso Vai ser uma bela Modificada pra gente Então vamos lá Pera aí Deixa eu clicar aqui de uma vez por todas Não Eu já estou com a missão Workshop ou Conting House Em Constantino Ok Isso está sendo construído Perfeito Beleza Você poderia não ficar aí por favor Os dois eles vão perder Ideias de influência Beleza Quero influenciar É Épiros Quero Os dois eles vão perder Ideias de influência Eu já sabe Eu já Tinha tomado minha decisão Em relação a isso Você vai ficar aí Pra sempre Ou você vai vir aqui Me atacar Mano Mano com mano Ok Vai pra lá Vou desfazer essa siege aqui E depois eu vou desfazer essa siege Vou destruir aqui do caramba Perfeito Isso aqui vai me economizar uma bela grana Certo? Não? Eu já tinha pego isso aqui né Eu meio que já imaginava né galera O que eu ia fazer Tá bom Eu confesso Eu já sabia Eu já sa... Uou Por que eu não peguei isso aqui galera Tá doido 33% de siege ability Pelo amor de Deus Se eu declarar guerra aqui O que você tá fazendo? Deixa eu voltar esse cara Pra casa Muscavy fazendo zoeira Marrocos ainda se envolve E meio que ele pagou a dívida Então isso é ruim Muscavy é meu aliado Beleza Você também é meu aliado Nós temos um Royal Marriage O Devalois Devalois Sem herdeiro É um É Pera aí Amizade É nóis Tá doido É nóis Tamo junto Deixa eu pegar isso aqui de uma vez por todas Cara Não tô gastando dinheiro Como assim? Sou um otomano Que não consegue fazer dois ducatos mensais Mano Mano Isso porque Eu acho que eu estou pegando Eu acho que eu tenho War Reparations Dos mamelucos Tá galera? Se não me engano Deixa eu até olhar aqui Yep Só os mamelucos me dão quatro ducatos Mesmo assim Eu não estou positivo Eu peguei a ideia de Colonial Range Depois A ideia de Settlers E tudo mais Eu vou querer sim Com certeza Peguei isso aqui Deixa eu tirar isso aqui também Daí na Ah Sai daqui Cara Cara chato Depois você vai vir pra cá Depois com certeza Você vai vir pra cá Então é melhor pegar esse cara Aqui embaixo Do que ali Pra não sofrer tanto Tanta coisa com ele Será que é alguma conquista Pra Épros conquistar o Peru? Colonizar? Épros Ah Bela pergunta Não sei Talvez Meu prestígio está subindo Quase três pontos Anuais Bastante coisa E aí meu querido Vai ficar parado aí? Assim Ah Fala sério Você está de zoeira Não Aí está zoando Você me dá acesso militar? Obviamente não Esse cara aqui vai Vai quebrar aqui Eu não tinha reparado Que ele tinha Ah Fica Quanto tempo de singe Tem quantodinhas Ah Não Não clica Não Não caia Não caia Não caia Não caia Não caia Eu estou fazendo grana Também Porque eu estou Convertendo um monte De lugar Né galera Tem isso também Ok Eu acho que é hora De declarar guerra Nesse cara Porque com Essa província Aqui Eu acho que eu consigo Fazer Eu acho que eu consigo Clamar províncias Aqui Nessa costa Eu sinceramente Acho que eu consigo Então Se eu declarar guerra Aqui Eu só vou precisar Chegar no Marrocos Para descer Meus territórios Meus exércitos Ali Enfim E fazer a zoeira Que eu preciso fazer Marrocos Você é aliado com quem? Deixa eu olhar Com Fezan E etc Ok Ah Deu os vultos Nesses caras Holy War Provavelmente Togurt é a mesma coisa Né Sim Ok Então Vamos declarar Essa guerra aqui Holy War Esses caras Não tem muito exército Então Me favorece Me clara essa guerra Aqui de uma vez por todas Ah Isso aqui É um forte nível 1 Provavelmente Os caras tem siege Os caras não tem Ah Você venha pra cá Você venha pra cá Eu Provavelmente Vou ter que bloquear Esses lugares Que esse aqui É um carro Aqui É uns naviozinhos Eu bloqueei aqui Venha pra cá também Vou bloquear essas coisas aqui Esses aqui São meus cogos Que eventualmente Eu vou precisar Isso aqui Provavelmente Vou precisar daqui a pouco O que eu tô declarando guerra Galera Primeiro Eu preciso de grana Então eu pretendo ganhar Conseguir essa grana Talvez eu até tenha que Ativar isso aqui Eu preciso conseguir Essa grana De alguma forma E eu pretendo Conseguir ela através de guerra Ok Vamos Passa pra lá Os caras Os caras já estão correndo Gritando pra lá Também pode ir pra cá Direto Se aquele cara Deu acesso A unitária Eu vou fazer Não quero fazer Quarentena Você não tem canhões Então tá tranquilo Hello there Muscaver É nóis Muscaver Muscaver É nóis Muscaver Tá convertendo coisas aqui Ok Eu vou sempre tentar Converter ali Converter o máximo possível Meus territórios Pra não ter problema Com Com Coisa Hoje vai ser só Aural pro Versalhes 4 Maybe Talvez eu possa Trocar pra outra coisa Mas vai ser Alguma coisa Bem Bem For fun É eu realmente Perdi um rendimento Lá eu falei Que ia perder Crap Crap Preciso só que caia Eu preciso de territórios Desse cara Tomara que Tomara que ele não Venha fazer seed Aqui né Eu não tinha pensado Nisso Já consigo fazer Claims aqui Consigo né Consigo Perfeito Quem Eu só preciso de um Claim mesmo Inclusive eu clamei É o pior território Possível né Esse aqui tem Novo desenvolvimento Eu obviamente Criou um claim Em um lugar Que valia 3 Faz sentido Vamos pegar tech Pra ganhar inovativeness E por enquanto é isso Para que eu não perca Mais inovativeness Perfeito Esse cara aqui já caiu Vamos Pro Marrocos Marrocos Você tem quantos exércitos? Marrocos Provavelmente É o que tem mais exércitos Você tem 20k lá Tá Eu tenho que tomar cuidado Com Marrocos Não é simplesmente chegar E tentar passar o carro Que não vai funcionar Eu vou começar a construir Uma spy network Nele diz aqui Pra minha CIG Ficar mais rápida Tá indo pra onde? Pra cá Alguma coisa assim Tentar pegar esses caras Aqui em cima Essa CIG aqui também Já foi Perfeito Vou mover todos os meus exércitos Em blocos Aqui Olha só Tá vendo? Aquilo ali É o problema Perfeito Isso aqui foi pego com sucesso Esse exército aqui pode Onde está Essa E silistro E silistro Aqui em cima Ok Vem pra cá O que está aparecendo aqui? Bulgarian Separatists Ok Deixa esse exército Pra lá Eu acho que é o suficiente Pra fazer Supress Acho que aqui não tem Arrest Então isso tá tranquilo Perfeito Eu não quero perder Meu militar Eu tenho moral of arms Tem um cara de disciplina? Não Ok Eu perco 10 de legítima Não é o ideal Mas eu admito Você tá vindo pra onde? Pra cá Perfeito Vou movimentar esses caras Pra cá Tô agosto que a se entregar E por mim tá ok Esse cara aqui Tá em Jolof Esse cara aqui Tá na Tunisia Deixa eu chamar ele de volta Não tem porque Eu criar clãs aqui na Tunisia Por enquanto Passo é parado Grana O cara não tem nada Deixa eu ver uma coisa E você é o único Que bad que existe Vontade de transformar Esse cara em meu vassalo Esse cara aqui é um vassalo Bem interessante Tipo Ele é um vassalo Bem decente Vontade de transformar Esse cara em vassalo Eu tenho Como é que estão Minhas alianças? Eu tenho espaço Mas Ao invés de transformar ele em vassalo É melhor transformar Suza aqui em vassalo Suza é melhor Uma raquete Talvez Esse cara aqui costuma ser melhor Quer saber? Eu vou transformar os dois Por que não? Ó o tamanho vassalo Por que não? E aí galera Vocês querem esses caras Como vassalo ou não? Vai demorar uma eternidade Para eles ficarem Legais comigo Fala senhor Eduardo Tudo bem meu querido? Seja bem vindo cara Vai que se lançasse O Victoria 3 Ah Eu Não ainda não A gente tem que voltar né A gente tem que retomar O Victoria 3 cara O jogo está fazendo de orégano Rola? Dá para jogar E aí galera? O que vocês querem? Falando nisso Deixa eu abrir uma coisa aqui Que eu sempre esqueço Eu já vou abrir aqui Os pedidos de vocês Pedido para general Coisas desse tipo Ok Já abri Está aberto Perfeito Só vai Ele tem alguns claims aqui Entendeu? E eu posso ter A grande parte desses caras aqui E o lado bom desse cara Ser uma província só Eu posso transformar ele Eu posso forçar a religião dele Deveria poder pelo menos Eu só posso na próxima Na próxima era né Eu acho que só na próxima era Que eu posso Forçar Mas de qualquer forma Eu posso dar em força A religião nele Por aqui também Por aqui Não seria grande problema Ele é Ibade Com a província de nível 3 Super sossegado Eu acho que eu vou fazer Esse cara de vassalo Realmente acho que Eu vou fazer Eu acho que vai valer a pena Ele não quer se entregar Porque ele tem amigos Por aqui Então Deixa ele Pensando que vai dar certo Eu tenho que tomar cuidado Com Os marroquinos aqui Está vendo? Porque eles são Bem malandros Pois Na verdade Deixa esses caras Travar a movimentação Perfeito Esse aqui já travou Perfeito Eu preciso Vou pegar esses 9k Aqui separados Aí esses 11k Vão ficar perdidos Ai meu Deus Ajuda Olha lá Já Já desistiu da ajuda Consegui pegar eles aqui? Não E eu acho que provavelmente Eu não consigo pegar nem aqui Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer cint Porque eu preciso derrubar Essas Essas coisas E com esse cara aqui Eu vou ficar correndo atrás deles Basicamente isso Além disso Eu poderia pegar mais alguns exércitos Aqui Cadê? Eles estão subindo Cara Por que eu tenho esse monte forte aqui? Pior que esses fortes aqui São bons Esse é o pior Esses dois fortes aqui São maravilhosos E o forte na capital Você meio que tem que ter Eu não quero ter esses fortes aqui Essa é a verdade Quantos revships esses caras tem? A Rocks tem 5 revships Uau Tá Eventualmente Eu vou ter que bloquear aquilo ali Então Eu vou precisar desses caras aqui Vocês fiquem na missão De proteger comércio Aqui em Alexandria Esses caras Aqui deveriam Deveriam estar Bom Ainda bem que não Porque senão eles iam morrer Venham pra cá Porque eu vou precisar De vocês Com certeza eu vou Vou pegar alguns regimentos Aqui também Se bem que isso aqui Tá com 5 De unrest Eu vou precisar De todos aqueles exércitos Pra fazer suppress Ok Whatever Deixa esses caras Só correr atrás ali E você venha fazer Essa sage aqui Eu acho que isso tá ok Ok Eu quero Eu pago 50 de inflação Pelos pontos Minha inflação ainda Tá bem controlada Essa run vai para o youtube? Não meu querido Essa run Ela é exclusiva Do Do twitter Esse é o meu melhor líder Não né Esse cara aqui É o meu melhor líder Ok Vai com ele então E você pega o cara Com o sage Pronto Ok Maravilhoso Esse exército Que tá errado Mas tudo bem Mais uma conversão Feita com sucesso Continuar convertendo Coisas aqui Hello there Inclusive Se tivesse o cara Da conversão Seria maravilhoso né Obviamente não tem Perfeito Uau Isso foi um stack wipe Acho que a diferença De tecnologia Tá grande Você vem pra cá Vem pra cá E esse cara aqui Quando ele quiser Se entregar Eu meio que já sento Porque Eu vou começar A passar Vou começar A passar forte Pra ele segurar Inclusive Deixa eu olhar aqui Tô good Se eu fizer Enforce religion Liberdesign mais senso Tá ok Como que esse cara Tem tanto dinheiro Galera Não faz sentido Sério Como 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 Que a IA Consegue fazer Tanto dinheiro Assim Não faz sentido Como Vou até olhar Pera aí Não Tem alguma coisa Acontecendo aqui Que eu não tô pegando What the fuck Por que que a IA Faz tanto dinheiro Assim Olha isso Tipo Aragão Tem 306 Ducatos E meu vassalo Também What the fuck Não faz sentido Nenhum De verdade Whatever Só vamos Eu vou dar Enforce religion Nesse cara Com certeza Eu vou deixar Um cara Já fazendo Improvidade Porque Eventualmente Eu vou precisar Eu deveria clicar Aqui também Mas não vou Pra onde esse cara Vai passar Vamos dar uma olhada Por cima Né Ok Ok Boa Ali é bom Ai Corre gritando Ai Meu Deus Você viu ali Né É o famoso Corre gritando Cara Coitado desse cara Eu só quero Essa província Aqui pra eu fazer Coisa Enfim Whatever Vocês entenderam Desativar Esses Esses Você fez Zan Bom Whatever Deixa eu fez Zan Vim Reocupar Aquilo ali Tanto faz Obviamente Estou sendo Bloqueado Deixa mais um Tic E daí Eu vou Me bloquear Pronto Tec Com Inovativeness Meio que Quero Meio que Vale a pena Eu estou Focado Em pontos Diplomáticos Agora Estou Ok Perfeito Beleza Deixa eu Passar isso Aqui pro meu Vassalo What What Togurto Não aparece Aqui É sério Isso E você Vai ficar Parado Faz sentido Também Não consigo Vim pra cá Eu tenho Que fazer Essa Sige Primeiro Essa Sige Aqui É Uma Montanha É Uma Sige Terrível De Se Fazer Mas Let's Go Baby Vamos Corre Gritando Aqui De Novo Ei Você Tudo Bem Seja Abito Desse Cara É Muito Alto Então Não quero Ficar Gastando Manpower Aqui Mas Não Tá Tendo Outro Gente Acho Que Prova Talvez É I Don't Know Missionário Safe É Bom Manpower Recovery É Bom Uma Das Duas Coisas Vamos Pegar Não Sei Exatamente O Que Meu Cara De Sige Sai Isso Aqui Provavelmente Eu vou Clicar Também Porque Senão Vai demorar Uma Eternidade Aparentemente Subiu Algum Exército Aqui Nem Vi Eu Vou Clicar Aqui Porque Senão Vai demorar Uma Eternidade Fazer Essa Seja 6 Regimentos Ali Estão Olhando Para Esse Cara Sem Sem Coisa Provavelmente Eu Quero Vou Pegar Um Regimento Aqui Trazer Ele Para Cá Porque Basicamente O que Eu Quero Fazer É Colocar Um Líder Aqui Não Quero Deixar Esse Cara Sem Líder Seria Bem Rundo Peguei O Efeito Aqui Continuar Minhas Conversões Maravilhoso E Aqui Eu Quero Vamos Rolar Um Líder Acho É É É É É